não não eu ganhei uma recompensa ciclo da vida jogue com sim desde seu nascimento do seu porte natural não não oi eu sou também estamos aqui com quem peço convidei pra ver na minha casa não convidei matar aqui né que vocês falem estou vestida da boa eu tô pelada não tô com meu top lindo maravilhoso que é igual a minha tatuagem olha que amor não é fofo não tô pelada não tô vestida e sem comentar engraçadinho aí mano ela tá pegando uma lareira eu não sei que essa mulher tá com fome manuela é que agora não temos mais faxineira né então ela vinha aqui preparar uma refeição gourmet manuela vai ter que se puxar agora na refeição temporada de vegetais aqui nojo mas é isso que a gente vai comer vamos testar a cozinha nova olha que lindeza essa comida manuela picota isso aí picotando os tomates ali mas quando ela é boa na cozinha até qualquer nível dela 6 é não é a manuela se vira é aspargo isso que diabos é isso ai vários vegetais juntos que daí frita na panela é isso gente mulher vai ter uma delícia ser essa refeição em é o cofrinho dela de fora que bonito manuela que vizinho que pegou fogo eu quero ver qual vai ser o nível dessa comida deixa eu ver normal ok tá chamando a galera isso aí assim que eu gosto manuela e o outro tá o que é muito envergonhado porque ele aparentemente traiu alguém que eu não sei quem foi eu preciso ver deixa eu ver como é que eu vejo ele tá bem com todas ainda e o só com o mico que não né ela é minha vizinha que vizinha nada prédio que a vizinha mora ela mora aqui mas ela não mora não é vizinha ela mora nos prédios lá atrás que deve ser nisso aqui talvez seja nisso aqui mas é vizinha já dá pra considerar como vizinha que tá acontecendo aqui meu deus precisamos de faxineira manuela tá comendo já foram comer todo mundo foi comer só que eles são decente ele sentou a mesma que nem manuel fica de pé no negócio é vou ver tá hibernando ok mano ela vamos fazer aquela ligação lá cadê contratar um serviço que a gente precisa de uma faxineira de alguma coisa se a faxineira estiver dando conta a gente contrata outro mordomo mas eu acho que vai dar é de nunca lembro se é diarista ou diarista agendada botar diarista agendada vai acho que diarista agendada já dá obrigada por contratar com a cooperativa da faxina a pessoa desligada vai chegar na segunda-feira às dez e cinco mesmo essa pessoa é dez e cinco tô aí na frente mas dez e cinco não é dez e quatro não é dez e seis é dez e cinco então tá né os intrusos já foram embora da minha casa tá indo ali e o resto tá questão aqui ainda porque eu não duvido eu não vi a almofada bugar deixa eu ver ele vai sentar não buga muito porque é mais pra trás deixa eu ver senta nessa parte aqui ó vamos ver não não buga muito eu achei que ia bugar mais na cama eu não vi deixa eu ver vou fazer deitar na cama para ver o que acontece com essa cama aqui que tá cheio de travesseiro nessa cama né ver obra inspirada tipo tudo bom ativar aura emocional ativei né sei lá o que significa de acordo com este relógio são meio dia e seis aqui são seis e pouco da manhã eu acho que tá meio errado esse relógio né tá um pouquinho errado deita aí meu filho que eu quero ver ele desaparece como é que eu vou saber se tem alguém dormindo ele desaparece uma desamofada e o outro veio e largou um bando de roupa suja aqui por que não dá pra botar aqui no cesto ué porque não dá esse cesto é incapacitado será aqui é que dá pera de novo não dá e se eu botar na máquina direto na máquina daí ok botei na máquina hoje show em calava essa roupa tirar e soltar roupas nossa roupa já tá limpa vamos tirar e soltar roupas né ué esvaziar bolsos esvazia os bolsos que eu quero dar o dinheiro né quem nunca lavou dinheiro 23 simólios a gente ia lavar 23 simólios vamos cuidar da roupa as roupas já estão limpas o que elas estão fazendo no chão então não tô entendendo eu não tô entendo eu tô confusa por que as roupas estão no chão não tem opção de fazer qualquer coisa com as roupas deixa deixa aqui em cima que eu não sei o que eu faço com essas roupas eu não faço minha ideia meu querido como é que tu tá exercitado e vai ser promovido em breve então é vamos ligar pra crush vamos ligar aqui cadê crush convidar para lote atual qual crush a gente tá afim hoje ué tá faltando crush aqui cadê as crush tá aqui as crush a Yaka ué por que eu não posso chamar a Yaka aqui vou convidar para o encontro pode ser na minha casa não tô entendendo o que tá acontecendo o que que tá acontecendo ele ligou eu viro ele falou no telefone eu não sei eu acho eu acho que essa moça ela tá brava com a gente ela sumiu daqui não pera ela tá aqui a nossa amizade tá baixa com ela foi ela que nos pegou traindo certo minha filha que ela tá respondendo ela não fala nada como é que eu vou saber a gente mandou ela parece que não tem cabeça olha como fica deitado essas almofadas está meio triste também envergonhado chama a isabel então a isabel não tem problema nenhum chama ela que a gente já faz uns fiote com ela também porque a gente gosta de fazer fiote com todo mundo joe é cachorro ele assume né ele é cachorro vai fazer o que vai fazer um filho com cada uma e aí vai dormir tá tudo felizinho aí vai dormir eu não aguento mais mas a gente tem que admitir que essas camas são lindona em olha isso aqui tá pensando na cama almofada tem um negócio para jogar sim achei show cadê a mina eita tem alguém atrasado para o trabalho para a escola esse louco vai para a escola ainda adolescente né ele vai louca dançando na minha sala olha 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 é isso vai lá craia vai lá craia vai lá craia tá todo o ritmo ali ó a iaca tá comemorando que vai ter neném quer ver romântico vamos chegar beijando aproveita todo mundo dormindo e o outro foi para a escola outro podia fazer umas amizades né vai fazer amizades está precisando joe já chega de shorts e eu só lá o caliente é agora vamos pedir tranquilização né porque tá meio tenso sei lá né louco vamos tentar tem um bebê vamos chegar assim olha é a briceida não mas é outra maçã me gente não muda faxineira é a mesma sempre ela tá arrumando a minha casa tá botando os livros no lugar para ver se ela vai mais roupa ela ficou assustada quando me viu tipo eles vão fazer um bebê não cai nessa louca ele faz bebê com todo mundo deve ser isso eu amei essa casa estou muito apaixonada sério minha casa tiver uma casa um dia vou comprar uma casa vai ser igual essa vai ser igual vai ter que ter tudo isso aqui olha esse neão reflete rosa ainda beijos vai ter falado vou fazer o bom do lado do irmão mas o irmão vazou a manuela vai limpar tudo manuela tem faxineira para que tem faxineira tu vai fazer quando ela podia deixar uma comida pronta né essa que tá boa ainda tá vem aqui manuela e vai cozinhar o que é almôndegas italianas que é chique né o que você comeu hoje eu comi almôndegas italianas com licença ea faxineira terminou quer ver que vai ter roupa lá em cima a não tem ela botou para olha olha lá tem roupa assim é que ela não deu porque estava fazendo oba né deixa eu botar pra cá e será que pra ió olha o obama foi ruim briga hoje a professora teve que apartar uma briga entre lucro e outro estudante do corredor o que nós devemos fazer é porque é o outro que tá aqui na foto o que nós devemos fazer só tem uma opção é deixe que as crianças resolvam entre elas aí apareceu um negócio aqui momento de ensino concluído joey lima guacamole aconselhou a escola de louca sobre como lidar com a situação mas tipo o joey é pai de louca agora porque não ligou para o pai essa menina está grávida eu não sei ela tá indo embora eu acho que tá onde é que ela tá indo louca tu pode estar grávida ela tá servindo um drink gente mulher louca que ela vai tomar olha é derrubando gel na minha cozinha linda e nova ela fez o que toque tônico acho que tônico não tem álcool né e tá excelente ela é muito barbem ela tá deu sede fazer esse veneno deu muita sede e manu ela tá no seu momento culta né deixa eu ver o livro que tá lendo fisgando um peixão é de romance este livro multifacetado oferece conceitos úteis para pescadores machistas que queiram fisgar todos os peixes e todas as mulheres tanto uns quanto outros só precisam da isca certa para cair aos seus pés incrível não é louca é louca e outra parado olhando para a cama não vai bater papo com isabel manda isabel embora para isabel eu vou fazer assim a gente a gente tem que trabalhar com o tempo a não vai trabalhar duas horas tá e você tá aqui na cadeirinha aqui ó senta de boinha aqui aí fica assim também perto da lareira manuela foi fazer um sissi vovete a hibernando olha ele é louca está assistindo o frederico dormir gente do céu essa mulher de eu ir assim ele tá no livro mas essa menina é louca manuela que eu tô fazendo tá lavando roupa manuela é muito prestativa muito eu nem mando fazer nada ela já sai fazendo olha eu queria fazer um deite vamos ver que a gente pode fazer convidar para um encontro confira é que torné mas o filho não podia para o encontro junto e assim é bem louco fazer um encontro duplo vamos para os prados de michuna que é o parque que deve ser muito romântico né partiu oi é que tudo tudo bom lindo quanto tempo tava com saudade de ti querido eles combinam até na cor da roupa olha romântico vamos vamos dar aquele beijar senão tem ninguém por aqui né olha que que é isso aqui tem uma pracinha que eu nunca tinha visto quem é que essa louca aqui é a briceida a briceida eu conheço briceida trabalha na lojinha não já tem gente na lojinha vou ver aqui quem que é louco que tava lá em casa é o casbert gente vamos pedir comida não com licença vamos pechinchar primeiro que a gente gosta a gente tem 240 mil simólios mas a gente gosta de economizar tem que pedir já sempre a ele fechou o negócio bem quando eu fui pedir só porque eu pechinchar é uma pera que já vem outro lá tá vindo a moça também confusa o que está acontecendo ela tá girando ela pode já olha mulher a gente está ficando tonta que está acontecendo e olha a cruz de joita aqui pera não mas ele tá trabalho estava um trabalhador eu ia chamar ele aqui mas eu trabalho e roda 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 pelo menos alta fashion né com a minha sandália lá o piranha aqui que eu vou cagar lá pau quem é tu nem sei quem é a prestação rude olha olha gira 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 só tem gente estranha nessa cidade olha aqui é que que é isso aqueles como é que uma estátua viva a gente a outra vai cair girando eternamente eu só queria comer um negócio não tem nenhum aberto nenhum cadê o héctor porque meu encontro está sendo um desastre só que decoder de o héctor não tô achando e sumiu tá aqui em cima um dia que é que tu vai parar tá tensa essa mulher olha chegou alguém a mulher parou de girar amém senhor vamos pedir chá vá vamos postar com os planos aí vai funcionar mostra tudo bom tu não tá tão tonta querida ela não aceitou às vezes o preço de tentar diminuir o preço é o fracasso e é vergonha também muita vergonha eu não tenho vergonha de pedir chá mas eu vou pedir a comida com preço cheio eu quero um adobo de porco não parece muito bom mas eu quero um me dá logo mulher aí meu adobo de porco hum que delícia que deve ter isso aqui né normal ainda nem para tá bom tá normal o que tem aqui comida diferente olha aqui tem outras comidas depois vão pedir um burrito vegetariano com espinafre parece ser bom só que não quem gosta de espinafre só o papai mesmo já aproveita desce ali e vê se você tá inscrito ativou o sininho e já deixou aqui no vídeo ó tem que fazer tudo isso aí senão você não é um baby de verdade hein eu tô procurando o héctor mas eu não acho o héctor olha tem pato aqui não é pato é cisne ai que lindo olha a pato é que lindo é que tô alguém aqui é o héctor é o héctor achei héctor vem cá não vai comer um negócio nada seu crush tá aqui tem que vir pra cá ele tá no banho dos homens né como é que eu vou falar com ele nossa mas eu mandei beijar não mandei e os dois estão tascando beijo ali que a gente precisa fazer socializar-se gente não para de beijar nem mandei beijar tenta héctor vamos conversar olha que romântico não tem mais ninguém aqui tá deserto contar uma história seu pai eu vou contar uma história que história que eu posso contar contar história dramática hoje já contei ter conversas profundas meu deus é um negócio tá ficando louco cadê conversa profunda vai é a gente vai ganhar o prêmio desse negócio meio atrasado mas vai vai começar a paquerar que ele precisa ficar paquerador homem do céu calma que tá acabando o tempo calma tempo aí aí socializar se qualquer coisa que a gente fizer vale vamos vamos voltar aqui pra alegrar o dia vai tá quase beijar seu pai apaixonadamente nossa senhora beijo apaixonado vamos galera vamos que vai rolar vai que vai rolar o último vai que vai conseguir bom calma medalha de ouro ganha um encontro levar e como lembrança água especial no inventário da família grupo quero só ver eu quero só ver a história que eu vou contar para o meu marido quando eu chegar em casa olha bem isso aqui eu tava ali no concurso de xadrez aí ganhei isso aqui não foi porque eu tava saindo não foi porque eu ganhei no concurso de xadrez mesmo chega dá tchau para o senhor meu cara para a casa já estão muito feliz minhas como é que a interação com ele também romântica tchau héctor beijo e vamos pra casa cheguei em casa e as contas foram entregues ao gasto de correio você deve seis mil novecentos e quarenta e oito esse jogo acha que eu cago dinheiro né acha que eu assaltei um banco não não é só me aqui corre vem ver que corre aqui corre aqui na dona morte não não eu ganhei uma recompensa ciclo da vida jogue com sim desde seu nascimento da sua morte natural não não a dona morte lá fora ela não vai conseguir vir aqui né cadê ela a dona morte não vai conseguir vir aqui né não para 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 não eu não pode pensar muito nisso não vou chorar aí não ela surgiu aqui e a máquina de lavar terminou de lavar roupa morar implora implora manuela a dona morte nossa best friend eu tenho uma morte não vai dar certo vai dar certo vai dar certo bebê ela atendeu não ela não entendeu federico se foi para sempre depois que os adentos de manuela foram enganados pela dona morte não isso vai insultar e insultar e insultar e isso tá eu não acredito que eu vou viver sem federico dona morte sua pretina manuela vem cá tu vai xingar a da dona morte tu vai insultar e insultar porque ela não devia ter feito isso não devia ter levado no federico tá paqueradora ainda ela matou meu marido paqueradora olá manuela xingando de costas ainda ela dá as costas para a dona morte manuela xinga mais maldosa e empurra ela eu vou trepar com a dona morte mesmo vai ser agora eu quero ver eu quero ver paulada aqui ó vai manuela não joga a bebida joga a bebida grita toma molho de tomate tá tua cara sua filha da mãe quem mandou matar meu marido não xinga ela sai manuela é assim que eu gosto defende teu marido e eu quero ver porrada vai rolar porrada com a dona morte porrada rola todo mundo porrada porrada pega a dona morte caga na pau quem mandou matar meu marido pode bater pode bater na sala da casa nova manuela é bom tu ganhar teus filhos estão assistindo é bom tu ganhar manuela manuela perdeu agora a dona morte nos despreza não eu achei que ia me matar eu já tinha ficado meio aflita demorou mas chegou a hora federico se foi como é que eu vou viver agora mas então é isso se você gostou desse vídeo se quer deixar o like comentário fofo e também se inscrever no canal tá bom um beijo e até o próximo episódio sem federico tchau 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 tchau